Eu quero começar com Coca-Cola. Espero que vocês não vão me decepcionar. O quê? Gasosa? Isso não é saudável. Fácil demais. Vamos pegar uma Coca. Simples e comum. Como eu quero abrir e provar. Acho que Emma não vai ser contra se eu vou fazê-lo. Que gostoso. Adoro Coca. Oh, não. Acabou. Bom, então eu vou precisar preparar. Tenho ideia. Eu simplesmente vou colocar na panela algumas barras de chocolate e vou esperar pra derreter. Bom, depois... Ai, como dói. Quente. Netinha, você precisa usar pano. Aqui, pega pra não se queimar mais. Obrigada, vovô. Bom, agora esse chocolate líquido vamos colocar na Coca-Cola que Emma vai pensar que é uma Coca comum. E isso não é tudo. Agora o tempo para M&M's. Como eu vou abri-lo? Ai, jovens. Precisa tirar as luvas. Exatamente. Obrigada mais uma vez, vovô. Vamos abrir M&M's. E vamos colocar dentro. Tá ficando gostoso, mas não é nada saudável. Coca-Cola não é bom. Outra coisa. Aqui. Frutas do bosque e mel. Se vamos misturar, então vai ser algo milagroso. Importante pegar tudo isso e mexer bem. Assim. Mas não terminei. Agora, vamos pegar a garrafa e colocar na geladeira. Para não perder tempo, eu vou continuar meu crochê. Isso é, claro, uma bobagem. Uma bebida gostosa tem que utilizar outros ingredientes. E tem que começar com Nutella cor-de-rosa. Eu sei que todos adoram. Então, com essa Nutella, eu vou conseguir fazer uma garrafa bem saudável e gostosa. Agora, eu vou encher essa garrafa linda. Vou colocar dentro um bolo com chantilly, morango e um pedacinho de pão de melo. Então, agora eu vou juntar essa beleza. Uma obra de arte está pronta. Isso é muito difícil. Eu também tenho Coca-Cola de chocolate, mas foi fácil de fazer. Espera aí, vavô. Cadê ela? Ah, eu estava esperando e fiz o crochê. Olha só essa blusa. Ah, Coca-Cola está pronta. Está na hora de ir para a netinha para ela provar. Ops. Fiquei bem velhinha. Esqueci da etiqueta, mas consertei. Bom, está na hora de provar Coca-Cola de vocês. Vou começar com o que parece mais original. Tem algo dentro. Espero que algo gostoso. Nossa, uma Coca-Cola de chocolate. E aqui, meus doces favoritos M&M's. E sim, chocolate muito gostoso. Adorei. Agora vou provar as outras. Eu vou escolher esse no meio. Uau! Dentro tem algo gostoso. Espero que gostoso. Nossa! Parece um xarope. Meu, com frutas do bosque. A vovô sabe que eu gosto. Bom, último candidato. Vamos provar essa rosa Coca-Cola glamourosa. Uau! Algo parecido de bolo tem dentro. Agora vou cortar a garrafa e vou saber. Exatamente, bolo! Como é gostoso! Nessa rodada, a chefe ganha. É claro que não poderia ser diferente. Eu sou profissional. Bom, dessa vez vocês precisam preparar um hambúrguer pra mim. Hambúrguer? Claro, eu sou ótima nisso. O que eles são não saudáveis. E se Uzi nem tá escutando. Mas tudo bem. Ah, mas vamos ter menos concorrentes. Precisamos fazer um hambúrguer primeiro. Claro que eu vou fazer eu mesma. Com muito de amor para minha neta. Quem pode fazer isso em forma de coração? Tá na hora de fritar. Já volto. Ah, que isso, hambúrguer? Eu vou fazer até pãozinhos. E eles vão ser diferentes um da outra. Emma nunca viu um hambúrguer tão colorido. Vamos esperar que minha queimadura vai fazer assim que cresçam esses pãozinhos. Bom, já voltei. Ah, que gostoso um cheiro. Emma não vai resistir. Realmente é um sabor gostoso. O quê? Já preciso preparar? Não tenho tempo. Bom, eu vou pedir um hambúrguer do McDonald's. E Emma vai adorar. Como é bom que a comida trazem tão rápido. Eu até tenho tempo que com esses ingredientes vou fazer meu próprio búrguer. Se vão vender, então, pode chamar Burger Suzy. Acho que Emma vai adorar. Como pode adorar esse fast food. Horrível. Outra coisa que o búrguer do chefe. Bonito. Apetitoso. Originais. E feitos com alma. Olha só. Como é lindo. Para que o búrguer precisa ser bonito. Importante que seja gostoso. E falta um pouco de alma. Tem que fazer com amor. Eu conheço minha neta. Então, ela vai fazer um búrguer para ela sem mim. Bom, como que posso começar? Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pegar você. Vou começar com esses búrguers coloridos. Espero que gostosos. Nada mal. Mas eu já provei búrguers melhor. Vamos para a variação que está no meio. O que que é isso? Eu preciso juntar um búrguer sozinha? Não, vovó. Você deveria fazer isso. Ah, e este? Eu estou gostando. Espero que não sou apenas grande, mas é gostoso. Oh, sim. Ele parece que de tudo que eu adoro no McDonald's. Com certeza, esse búrguer ganha. Suzy, parabéns com vitória. Isso, eu disse que é McDonald's. Emma adora. Vocês estão prontos para a próxima rodada? Dessa vez, vocês vão preparar panquecas. Simples demais. Desde a infância, eu preparo panquecas para a Emma. Então, eu sei o que ela gosta. Claro, vamos começar com farinha. Farinha minha é maravilhosa. Vamos misturar com ovo e com o leite. E vamos ter uma massa. Misturar com isso. É, outra coisa. Século passado, precisa colocar todos os ingredientes aqui. E, ops, leite, eu não gosto muito. Mas, Coca-Cola, outra coisa. E por que não adicionar tudo que Emma gosta? Por exemplo, Skittles. E também não podemos esquecer dos chips do Ritos. E um pouco de marshmallow também não vai atrapalhar. Agora, tudo isso, vamos misturar? Máquina vai fazê-lo. Ok. Eu tenho certeza que vai ser nojento. Olha só a massa que eu fiz para panquecas. Já é bem gostoso. Agora, vamos colocar na seringa especial e vou colocar na frigideira. Acho que a vovó está entediada. Errei. Você está conosco? Ops, é realmente. É quase dormir. Está na hora de começar a fritar. Emma gosta dos ursinhos. Então, vamos fazer panquecas fofas. Tá bom. Eu não sabia que dá para fazer. Mas, para que eu preciso me esforçar tanto? Só falta colocar tudo na frigideira, esperar um pouco e vamos gerar. Se use essa coisa, nem o cachorro vai comer. Minhas panquecas são outra coisa. E eles vão ficar mais gostoso quando vou misturar com banana doce e com morango. E com palitos vai ser conveniente para comer. E não podemos esquecer do xarope do chocolate. Ele vai fazer isso mais gostoso ainda. Interessante, claro. Mas a Emma vai escolher ursinhos. E eu vou colocar chantilly por cima. Com blueberry, eu vou fazer narizinhos. Olha que fofos. E com xarope de chocolate, eu vou fazer olhinhos ideais. Está tudo pronto. Preciso me apressar. Por que minha panqueca ficou presa? Emma, acho que você consegue comer, né? Que que é isso? Que coisa horrível. Emma, bom apetite. Como é lindo tudo aqui. Menos esse terceiro panqueca. Que que é isso? Parece assustador. E comeram várias vezes. Horrível. Essa panqueca nem vou provar. E está fedendo. Eca. Ah, ele quer me matar. Não, não quero. Bom, está na hora de experimentar essas panquecas no palito. Hum, gostoso. Gostei. Mas agora chegou a vez desses ursinhos fofos. Olha só, tão lindos. E eles são muito gostosos. E eles são muito gostosos. Vovô, você realmente faz as panquecas melhores do mundo. Parabéns com sua vitória. Eu disse que eu conheço minha neta melhor de todos. Então, vamos começar com algo gostoso. Hum, que deixa é coquetel. Eu vou fazer um coquetel pra Kate. Ela nem vai conseguir sentar. Bom, vamos ver no livro das receitas antigas. Ainda bem que eu sempre trago. Bom, vamos começar com minhocas. Depois vamos colocar baratas. E depois vamos colocar... Ai, que viscoso verde. Acho que preciso colocar mais. Ai, que terrível. É isso que eu preciso. Mas isso não é tudo. Eu vou precisar colocar um peixe cru. E que osso só nós vamos, se querendo, mandar embora. Agora vamos misturar tudo bem. Nossa, que horror. Hum, vamos deixar pensar. Ah, exatamente. Por que eu não vou juntar... Águas gozosas do Kate. Sprite, fanta e cola. É isso que eu preciso. Vamos abrir tudo. E vamos misturar. Ainda bem que eu coloquei aqui na geladeira portátil. Então, tão friozinho. Oh, sim. Muito gostoso. Ups, desculpe. Na verdade, significa que o coquetel é gostoso. Vou colocar canudo e pronto. Bom, vocês não sabem preparar coquetéis. Qualquer coquetel bom é de leite. Vou colocar aqui corante e vou misturar com batedeira. E sim, vai ser um arco-íris alguns minutos e o coquetel está quase pronto. E por cima, vou decorar com chantilly e colocar arco-íris de verdade. Preciso simplesmente desenhar e esperar. Pronto. Pronto. Tenho certeza que vai ser legal. E aí, Kate? Qual coquetel mais gostoso? Mas eu já sei qual. Nossa, tudo tão interessante. Mas eu vou começar que é mais comum. Acho que o coquetel da Betty eu vou gostar. Hum, muito gostoso. Parece que estou tomando todo refrigerante de uma vez. E a Roto também. Vamos ver o que o Einstein preparou. Ups, o que está acontecendo? Eu estou sentindo... Au! Que efeito estranho. E pelo sabor, esse coquetel é horrível. Só falta provar o que o chefe preparou para mim. Esse coquetel de arco-íris é bem legal. E pelo sabor, incrível. E a ideia, sim, de arco-íris é genial. Então, o vencedor está decidido. Obrigado, Kate. Eu sabia que ia ser assim. Agora eu quero que cada um de vocês prepare para mim um hambúrguer. Nada é fácil. Vamos começar com carne. Importante não queimar. Porque o hambúrguer precisa ser suculento. Wesley, para que você precisa disso? Eu tenho meu modo de fritar. Para que fazer tudo isso? Tem torradeira. Vou colocar no meio. Fácil. Só falta esperar. Uau! O chefe está fazendo já legumes. Sim, claro. Eu quero que o hambúrguer fique suculento. E cada parte fique com frescura. Agora está na hora. Vou juntar. Aqui molho. Hambúrguer. Queijinho. Um pouco de salada. E por cima vou colocar também pãozinho. Mas vai ser legal se eu vou colocar um molho de queijo. O hambúrguer vai ser incrívelmente gostoso. Bravo! Ah, que isso? Um hambúrguer comum. Mas eu vou fazer algo que realmente vai ser incrível. Receita igual. Mas meu hambúrguer vai ser igual a aranha preta enorme. Onde você já viu isso? Uau! E por que está cheiro de queimado? Oh! Meu hambúrguer. Saí da torradeira. Agora tem que pegar. Ups. Acho que esse carvão... Nada apetitoso. Mas tudo bem. Acho que queijo vai melhorar. Ah, cortar tomate. É muito chato. Preciso assim. Vou colocar queijo por cima e vou colocar torrada. Na verdade, o hambúrguer é redondo. Mas meu ser vai ser quadrado. Vou modificar a forma com dentes. Tadam! Bom apetite, Kate. Nem sei por onde começar. Wednesday, você fez algo assustador de novo. Betty, de você? Não esperava isso. Nem vou tentar de provar. E a aranha vou deixar por último. Chefe, seu burger vou provar primeiro. Nada mal. Na verdade, é muito comum. Eu esperava mais. Bom, vamos ver. Vamos ver. Por aranha. Uau! Eu não sabia que é vivo. Espera. Você não vai fugir de mim. Peguei. Vou comer você. Uau! Wednesday! Incrível! Mas é muito gostoso esse burger. Parabéns com vitória. Feito. Dessa vez, preparem para mim... Bolo. Acho que vocês vão conseguir fazer. Vamos tentar a coisa. Eu preciso da sua ajuda. Amassa, massa. Ok. Espero que você deu conta. Agora nós juntos vamos esticar essa massa com rolo. E agora está na hora de recortar uma forma. Coisa, deita. Parece muito legal. E agora chegou o tempo para fazer molho deslumbrante de morango. Que parece muito ou sangue. Que horror. Eu não ia comer isso. Por quê? Isso é simplesmente os braços comestíveis. Eles até parecem legal. E aí? Está na hora de colocar esse bolo dentro do forno. Vamos ver o que Kate vai dizer. Poxa, eu vou fazer com receita clássica. Início é igual do coquetel. Vamos pintar sorvete e misturar tudo. É óbvio que não é de uma vez. E não de uma cor. Eu gosto que tudo fique brilhante. Então... Vamos derreter. Porque depois eu vou colocar para bolo. Uma camada por uma. E depois vamos colocar chantilly. E claro que granulado. Pastel aqui pronto. E é o bolo. Muito engraçado. Acho que vamos colocar nozes. Aqui nesse livro está bem descritivo. A receita do bolo, então. Vamos preparar a massa. Vou precisar da farinha. Ovos. E açúcar. E agora vamos misturar tudo. E eu nem sei usar essa batedeira. Mas eu sei usar minhas mãos. Então vamos. Prontinho. Vamos ver o que que eu vou fazer depois. Aham. Tá na hora de... Geleia. Hum. Deslumbrante de morango. Isso que eu preciso. Ei. Que isso? Braço. Vai embora. Você tá atrapalhando e não tô vendo receita. Ah. Tá na hora de colocar no forno. Eu tô sentindo como vai ficar gostoso. E meu chance para a vitória. E talvez eu vou ser chefe de cozinha. Eu tenho talento. E porque eu tenho um cheiro de queimado. Ah. Acho que é daqui. Não. Ainda bem que eu cheguei. Não poderia perder. E aqui meu bolo. Tentei. Oh. Betty. Espero que você tentou. Mas esse carval não vou comer. E esse bolinho do chefe vou comer com o maior prazer. Ai. Como é macio. Nossa. No corte parece bem melhor. Uau. Tão geladinho. Adoro sorvete. Sim. Bolo eu gostei muito. O Wednesday preparou algo estranho. Espero que é comestível. Hum. Como é gostoso. Isso parece. Do McDonald's. Wednesday. Você ganhou nessa rodada. Porque isso é melhor de todos. E isso é verdade.